Hello! Pra você que tá chegando por aqui agora, seja super bem-vinda. Eu sou a Cris Cardoso, do criscardoso.com, do ponto de performance, do Energia da Semana. Se você chegou aqui por esse vídeo, já peço teu like do afeto, tá? E te convido a se inscrever no canal, nossa comunidade. É gente bonita, elegante, sincera. E hoje a gente vai o quê? A gente vai pro nosso SOS sintético, não é verdade? Porque eu tenho uma penimba com esse material, mas a gente precisa ser sincero, né? Que a gente às vezes já comprou, já ganhou, já tá com o negócio aí em casa, né? E aí a gente tem que resolver essa vida útil pra tentar fazer valer o nosso rico dinheirinho ou o nosso presente querido. Então bora lá que eu separei aqui os tópicos pra gente conversar, alguns deles tem relação com os outros, enfim, então vamos lá. E o primeiro deles vai ser respondendo a uma pergunta de uma leitora que deixou no primeiro vídeo que eu fiz aqui de poliuretano, tá? Como é que a gente faz pra desamassar uma peça sintética? Esse tipo de peça que é o sintético é muito embaçado pra gente guardar dobrado. Eu entendo que às vezes, Crisoca, eu divido armário, não rola, né? Nem as minhas coisas cabem ali dentro direito, então como é que eu vou tratar todas as peças como se fosse luxo? A gente sabe que às vezes é embaçado, gente, mas assim ó, peça de material sintético se dobra, pode até quebrar a placa ali, a lâmina do poliuretano, corre o risco até de quebrar, ela começa a rachar. Mas vamos supor que você já tem a tua peça aí ou você comprou numa loja e a peça chegou amassada em casa. Eu não recomendo que você passe essa roupa com ferro, tá? Ah, mas eu ponho pelo avesso, ponho com lençolzinho, eu não recomendo isso, tá bom? O jeito mais seguro, e vou deixar isso entre aspas, porque você vai entender qual é o próximo ponto, é você colocar essa peça num cabide e deixar ali no banheiro próximo do vapor que sai do box. Não é pra deixar pra sempre, forever, esquecer a peça ali não, porque vai dar mofo. Mas esse vapor vai fazer com que essa peça perca um pouco da dobra, dependendo do quanto, do quão amassada ela está e de quanto tempo ela ficou com esse amassado na mesma posição, tá? Mas via de regra, já dá uma boa de uma amenizada quando você pendura essa roupa e deixa o vaporzinho batendo, tá bom? Deixa um pouco ali, depois que você sair do banho, você tira o cabide junto, estica em cima da sua cama, vai alisando a peça, que dependendo do tipo de amasso que ela tiver, ela vai soltando. Eu já vi uma outra solução também, que era fazer aquele preparadinho com um pouquinho de amaciante, aí você borrifa na peça. Eu não recomendo, gente, essas coisas que misturam produtos. Por quê? Porque dependendo do tipo de sintético e da quantidade de coisa que você coloca nesse borrifador, pode manchar a tua peça. Então, quando você olha assim com pouca luz, não dá nada, mas se você coloca na luz indireta, você vê as bolinhas certinhas do borrifo, sabe? Estampadas na peça. Isso já aconteceu comigo. Então, essa história do borrifador eu não recomendo e passar eu também não recomendo. A única coisa que eu acho que é menos pior para não piorar e não danificar o tempo desse sintético, de fato, é você deixar pendurado dentro do banheiro, durante o seu banho mesmo, para o próprio vapor ajudar a peça a desamassar. Cris Roca, comprei a minha peça, minha jaqueta, minha calça, minha saia, enfim, cheguei com ela em casa. Como é que eu guardo essa peça para ela durar mais tempo? Primeiro de tudo, não é uma peça que se dá bem com plástico, tá? Então, quem tem hábito, às vezes, já quero proteger de poeira, né? Quero dar uma separada dessa peça para as outras peças do meu armário. Se tiver que comprar, compra aquele saquinho de TNT, sabe? Mas não coloca nesses plásticos transparentes que a gente, às vezes, vê o pessoal da loja de terno quando entrega, né? O terno, enfim. O próprio saquinho transparente de lavanderia não deixa a tua peça sintética dentro de plástico. Por favor. faz isso não, tá? Essa peça precisa respirar peronomútil. Essa peça precisa respirar com todo o cuidado do planeta. O que que eu quero dizer com isso? Não pode tomar sol direto, porque isso pode, inclusive, deixar essa peça mais dura e o risco de craquelar essa lâmina do PU é maior ainda. Fora que pode dar comprometimento com relação às cores também, né? E também não pode ficar em área muito úmida, tipo, vou contar para vocês um lance. O meu armário aqui de casa é embutido e ele dá de costas para o box no meu banheiro. Então, permanentemente, eu tenho que trocar aqueles saquinhos antimofo daqui para não correr risco de mofar alguma coisa no meu armário. Sabe essas peças que você usa menos, elas ficam mais tempo ali? E vira e mexe, eu faço o quê? Deixa as portas da esperança abertas. Dá uma segurada no tchan, tá? Então, toma cuidado com isso. Não põe em plástico. De vez em quando, deixa tomando um arzinho ali por fora. Eu sei que essa história é meio lenda urbana, né? Porque todo mundo é metido a falar de organização, mas a vida da gente não faz a gente lembrar disso com constância, né? A gente só lembra dessas peças, na real, quando o tempo esfria. Mas é interessante que, de vez em quando, você realmente abra, sabe? Abre um pouco as portas, deixa as peças respirarem um pouquinho e sem jogar direto para o sol, tá? Porque o sol também, em cima dessas peças sintéticas, assim, a gente andando na rua é uma coisa, né? Mas você ali pendurando um cabide, deixando essa peça tomar sol direto, compromete muito a vida útil dela. O ideal para as peças de PU é que elas realmente fiquem penduradas. Então, se é um short, se é uma calça, normalmente eles têm aquela alcinha de cetim por dentro, né? Que é para ajudar você a pendurar essas peças direitinho. Jaqueta, colete, aí é normal. Você pendura, né? Como você pendura qualquer agasalha e guarda. O que eu não recomendo é que vocês dobrem essas peças. Então, por exemplo, a calça. Cris, eu não tenho espaço no armário para a calça ficar de pé, só presinha ali pela fita de cetim. Então, eu vou te dar um conselho. Você pega um cabide desses de calça que tem a pinça, mas coloca um feltro ali dentro. Porque aquela garra, quando ela fica grudada no PU, aliás, no couro também, tá? Ela machuca mesmo, sabe? O material aqui. Daí você tira o couro, às vezes, ele até, como ele é legítimo, né? Ele vai voltando para um pseudo normal. O sintético marca, gasta e dependendo da garra do cabide, já machuca e começa a craquelar ali mesmo, tá? E aí, é um lugar horroroso, né? Porque tá na cara aqui do cós, né? Fica ali no cós da calça. E também não recomendo que você deixe pendurada no cabide parado, assim. Eu sempre amortecia. Quando eu tive a calça que eu comentei com vocês, aquela preta linda, que tinha meio que uma telacê no joelho. Ela parou, nossa, era uma calça maravilhosa que eu consegui usar duas vezes, né? Antes dela começar a craquelar. Como é que eu guardava essa calça? Eu peguei um cabide, eu peguei uma bandana de cabelo, eu enrolei no cabide todo para fazer tipo um acolchoado. Olha a operação, gente, vai vendo. Um acolchoado e ali eu coloquei a calça. Então, ela nunca marcava, entendeu? Agora, se você guardar essas peças deitadas, elas vão marcar. E esse marcado, dependendo do peso que tem em cima, já é o prenúncio do quê? Do craquelado que virá. Aí vem o próximo ponto, que é como é que a gente lava essa peça. No vídeo que eu mostrei para vocês, né? Que a gente fez o react, react, o reagindo, que eu passei com vocês em cinco e-commerces para a gente ver esses produtos. Tinha aquela com a manga de moletom e a parte da frente no sintético, que eu acho que era até na sessão infantil. E eu fiquei pensando, caramba, porque a pessoa que for lavar essa peça aqui vai cortar um dobrado. Porque é natural que a gente suje mais o que é moletom e o sintético suje menos. Só que o sintético não saía, você tinha que lavar tudo junto. O ideal é que a gente não jogue na máquina, que a gente lave com um detergente neutro e uma esponjinha gentil. O que ser uma esponja gentil? É uma esponja tipo essas que a gente lava a louça, que tem o ladinho amarelo e o lado verde. Você pega o ladinho amarelo, que é gentil. E aí você coloca uma gotinha de detergente neutro ali, molha um pouquinho, tira o excesso de água. E só onde sujou ali, ou você sente que às vezes deu uma engordurada, né? Normalmente é aqui na Nuca, onde a gente sua mais, né? Enfim, ou às vezes aqui no Suvakovsky, né? Você passa ali um pouquinho detergente neutro, se espirra alguma coisa por fora, cai alguma coisinha ali. Sem muita fricção, pra não correr risco de gastar, de dar diferença, tá? Evita álcool, evita essas receitas mirabolantes que a gente vê na internet. Burriva com isso aquela... Eu sempre pegava ali um paninho com detergente neutro mesmo, ou esse ladinho amarelo da esponja, né? E eu passava por cima. Agora, situações que às vezes, axila, que a gente transpira muito, né? Um dia que você tá, a peça não tem forro, ou até tem, mas tipo, você suou, transpirou, etc. O que eu recomendo é que você lave isso numa lavanderia, tá? Não inventa de economizar dinheiro, que tentar fazer em casa, porque às vezes o seu prejuízo vai ser maior. Você vai perder a peça inteira. Então, eu não recomendo mesmo, tá bom? Às vezes, tem umas jaquetas que o forro é meio solto, né? Da parte da frente. Então, aquele pedacinho ali, que é o que de fato tem mais contato com o nosso corpo, que fica com o odor real, você pode até passar também. A esponjinha e tal, já lava ali, sem passar muita água, o contato pra peça de IPU, que é a parte de fora, tá? A base, tá bom? Como é que a gente faz pra evitar que essas peças fiquem duras, tá? Então, vamos entender primeiro como é que o babado é feito. Vou recapitular aqui. Você tem o material de base, que normalmente é uma malha, é um tecido, enfim, tá? E sobre esse material, eles colocam a lâmina, que é a lâmina do poriuretano. Então, dependendo da quantidade de química envolvida nesse processo, dependendo do tempo que esse tecido ficou armazenado, dependendo do tempo que essa peça tá parada, a forma com que ela é guardada, pode acontecer sim, dela começar a dar uma ressecada. Ela tá envelhecendo. Então, uma dica que você pode fazer por aí é pegar um pouquinho de hidratante. Aquele hidratante basiquinho. Eu lembro que na época que eu tinha jaquetas, eu usava aquele Johnson, sabe? Mais simples que tinha na farmácia. Aí eu pegava um pedacinho de pano limpinho, né? E eu ia passando na peça inteira. Eu passava bastante nessa parte aqui de cima e na gola, que eu sentia que eram as áreas que ficavam mais duras. Aqui também na dobra do cotovelo. Não sei por quê, mas nos meus casacos era sempre aí que o negócio pegava. Então, dependendo do material sintético, vale a pena você ter esse hidratante e de vez em quando você dá ali uma hidratada, né? Que isso ajuda também a preservar a vida útil da tua peça, tá? Esse foi um salva-vidas do sintético pra quem tava precisando de uma ajuda por aí. Me conta aqui embaixo nos comentários caso você tenha alguma receita ou alguma observação que possa complementar o vídeo de hoje, tá? E se tiver mais dúvida, solta o dedão aqui também porque a gente vai fazendo outros vídeos com outros materiais. Vou deixar os outros links aqui embaixo no box pra vocês, tá? Porque eu acho que é muito legal. Compartilha com os seus amigos aí também que tão na dúvida, né? Já tão comentando com você aí que vão comprar alguma coisa e tudo. O ideal é que a gente realmente tenha roupas que durem cada vez mais, né? Tá a cadeia produtiva toda tá com preço diferenciado principalmente depois desse período aí que a gente viveu de isolamento a gente sabe disso a matéria-prima ficou mais cara a produção ficou mais cara, enfim e obviamente que o preço final que nós pagamos também ficou mais caro. Então quanto mais a gente puder cuidar do que a gente tem pra que esse produto dure mais tempo melhor e ainda assim se for pra passar pra frente que a próxima pessoa que receber a nossa roupa também possa usá-la por mais tempo. Beijo gigante pra vocês até a próxima me conta aqui embaixo o que você achou do vídeo.